Boa tarde, se chama Jacqueline e hoje vou apresentar um jogo em que nos vamos divertir com os sinais gráficos à moda do Alexandre O'Neill. Não sei se conhecem, mas é um dos nossos poetas que mais se divertiu com a língua e acho que todas as crianças aprendem muito melhor quando é divertido. E então, vocês vão ver aqui que ele teve aqui divertimento com sinais ortográficos. Então, por exemplo, gosto de quem responde antes de perguntar. Trema. O trema, não sei se sabem, mas é um sinal gráfico que se mete numa vogal para se ler separado. Por exemplo, Carolina Micaelis. Pomos o trema e assim o A e o E num selinho juntos. Frequento palavras estrangeiras. Já vivi em saudade, mas expulsaram-me, para sempre, da língua portuguesa. Se me puseres, serás a mais bonita das mulheres. Ponto de exclamação. Os espanhóis até numa palavra só me martirizam. Caramba! Parênteses. Quem nos dera bem juntos, sem grandes apartes metidos entre nós. Portanto, como estão a ver, ele tem aqui imensos. E vocês podem fazer o mesmo com as crianças. Eu inventei aqui estes, por exemplo. Assim de circunflexos. Se queres mais elegância, usam-me nas tuas vogais. Ponto de interrogação. Onde estou? Quem sou eu? O que faço aqui? Ponto. Está tudo acabado. Vírgula. Que a vírgula nunca separe o sujeito do seu predicado, a não ser que venha um par. Reticências. Ai, se tu soubesses. Parentes. Sonhamos com o dia em que as palavras não nos separem. Tanto que, como estão a ver, é muito fácil. É só pegarem em algum sinal gráfico, como o acento circunflexo, por exemplo, ou sinais de pontuação e pôr as crianças em inventar frases divertidas à sua volta. Vocês vão ver que eles vão adorar. Então, vamos lá.